O Palmeiras também joga hoje enfrentando o Ituano fora de casa, tá? O time do Parque Antártico já venceu agora a Copinha, agora à noite tem seu time adulto jogando provavelmente com os reservas, porque sábado 4 da tarde acontece a Supercopa do Brasil a decisão do campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro, Flamengo e Palmeiras portanto se enfrentando no sábado. E a gente vai ouvir o Rony aqui falando sobre a expectativa desses próximos compromissos aí da equipe Alviverde. Temos um jogo aí no meio de semana, um jogo também que também nos prepara para a final e a gente sabe que cada jogo é um jogo que nós nos preparamos mentalmente e fisicamente também, até porque é o começo de temporada, está todo mundo querendo mostrar trabalho e eu acredito na filosofia do jogo do professor e a gente acredita muito no trabalho dele e ele também sabe o que é melhor para a gente, mas um grupo que for jogar no meio de semana eu acredito que vai dar o seu melhor. Primeiro agora pensar no Ituano no meio de semana e depois do jogo do Ituano é virar chavinho e já pensar na final que vai ser um jogo muito bacana de se jogar, um jogo de muita estratégia também e de muita garra. É isso aí, Rony e toda a equipe portanto feliz da vida porque vão jogar aí nesse jogo ou vão ser poupados aí para o jogo de hoje do Agua Santa para jogar com o Flamengo no final de semana. Bom, a gente muda de assunto porque o Palmeiras lançou sua nova camisa oficial hoje na academia com a presença de ilustres ex-jogadores e a gente tem aí imagens da delegação que esteve marcando presença hoje e da festividade. Nas redes sociais do Palmeiras tem o vídeo completo e o palmeirense pode ir lá acompanhar o lançamento da camisa oficial, vale muito a pena, uma bonita camisa, uma parceria com a Puma que visa também baratear o custo da camisa aos torcedores alviverdes.